Eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, 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 t Tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tcha-tcha-tcha Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia 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 Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tcha-tcha Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre, explodiu em Floripa, já bombou aqui no sul, as minas faz, o verão vai pegar, então faz um tcha-tcha-tcha, o Brasil inteiro vai cantar, quando o DJ tocar Eu quero tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Eu quero tchuuu Eu quero tchuuu Eu quero tchuuu Quando o DJ tocar Me pegar Música